Olá, seja bem-vindo ao canal Gear Life Tech, eu sou o Rafael, e nesse vídeo aqui eu estou trazendo uma dica bem rápida para você que quer renomear aí o seu computador no Windows 10. Para renomear o seu computador, você vai fazer o seguinte então, você vai apertar e segurar as teclas Windows e Pause Break aí no seu teclado, você vai apertar elas juntas. O Windows vai então exibir esta janela aqui, você vai então clicar aqui embaixo, renomear este computador. Aqui eu vou renomear o meu computador, lembrando que certos programas ou configurações ou caminhos de rede podem ser alterados e ficar com erros caso você renomeie o computador após configurá-los. Sendo assim, você vai ter que configurar eles novamente se for esse o seu caso. Aqui então, depois de renomear o computador, vamos clicar aqui em avançar. O Windows vai então carregar as informações e solicitar para você reiniciar o seu computador. Após você reiniciar, o nome do seu computador vai ser alterado normalmente. Aqui eu vou reiniciar e acelerar aqui o vídeo para você ver o resultado final. E como você pode ver, agora o nosso Windows está com um nome que eu coloquei anteriormente antes de reiniciar. Lembrando novamente, que se você tiver configurações de rede, pastas compartilhadas ou programas que sejam utilizados através desse computador que você está renomeando, eles vão precisar ser reconfigurados para este novo nome do dispositivo. Agora eu vou ficando por aqui, eu espero que essa dica rápida tenha ajudado você. Se sim, por favor me ajude também, deixe seu gostei no vídeo, se inscreva aqui no canal para continuar recebendo mais dicas e novidades. E se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, por favor deixe aí nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.